A palavra do Senhor fica no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Em versículo 11 diz assim a palavra, Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Anaí, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, Não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam, paravam. Pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Estas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Veja bem o que nos diz a palavra do Senhor, né? Que Jesus foi a uma cidade chamada Naim, acompanhado com seus discípulos e também com a grande multidão. E quando ele chega na cidade, ia saindo. Ia saindo um cortejo de um filho único de uma mulher, que era viúva. Era viúva e tudo que estavam ali, estavam contemplando a derrota daquela mulher. Estavam contemplando a saída do filho único que ela tinha. E ela não tinha mais palavra. A palavra Bíblia diz que ela estava chorando. Ela é conhecida na cidade como viúva de Naim. Viúva na cidade de Naim. Não tinha marido. Agora estava perdendo seu filho único. E ela chora. Mas o que me chama atenção é que ela chora. E quando ela chora, quem aparece? Jesus. Senhor, está vendo a tua aflição neste lugar. O Senhor está vendo como é que está o teu coração dizendo, Deus. Como é isso na minha vida, Senhor? As pessoas só presenciam as minhas perdas. O Senhor está vendo como é que está aqui o meu coração? Lágrima para Deus é uma frase. Tem anjos que estão acolhendo as tuas lágrimas aí neste lugar. Esse lugar onde você se encontra desesperado, desesperado. Dizendo que a tua vida é só perder. Jesus viu aquelas lágrimas. Viu aquela lágrima. E Ele chegou para a mulher. Dizendo que a mulher, não chora. Ele me trouxe aqui para dizer para você. Não chora. Eu vi a tua aflição naquele lugar. Eu sei o que está te causando dor. Eu sei o que está te causando sofrimento. Eu sei da tua história mais do que você. Eu sei ultimamente o que você está passando. O que você tem vivido. E quando o Senhor diz, não chores, é porque Ele vai dar um jeito nesta situação. O Senhor vai dar um jeito nesta situação que te aflige. Aquieta a tua alma. Sossega, confia no Senhor. Ele é a porta. Ele tem sim uma saída para essa situação. Porque a Bíblia diz que o socorro não chegou na casa dela. O socorro chegou na porta da cidade. Quando aquela mulher já ia sepultar o seu filho único. Jesus chegou na porta, sabe para quê? Para fechar a porta e dizer. Aqui ninguém sabe. Aqui não vai haver perda. Coloca nos comentários. Aqui não vai haver perda porque Jesus chegou na porta. Da calabachanara. Jesus chegou. E Jesus chegou, sabe para quê? Para humilhar a morte. A morte não tem poder sobre a tua vida. A morte não tem poder sobre a tua casa. O inimigo não tem a palavra final na tua vida, não. Jesus chegou para fechar a porta e dizer. Aqui ninguém sai. Aqui ninguém vai sair desse jeito. Estamos espalhando a notícia. Que essa mulher perdeu. Não tem marido. E agora o filho único também vai perder. Jesus não vai perder não. Sabe por quê? Porque eu cheguei. Jesus está no controle da situação. E Ele está vendo tudo o que você está passando aí. Publicamente, né? Tem coisa que está acontecendo. Todo mundo sabe da tua história. E você só chora. Só lamenta. E pergunta a Deus. Deus, por que isso? Por que isso? Jesus chegou naquela porta. E nos diz a palavra do Senhor. Que Ele chega. Quando vê a mulher. Ele se compadece. Tem gente que vê você perdendo. E não se compadece de você. Só observa você perdendo. Mas não te estenda as mãos. Não te ajuda em nada. Jesus viu. Se compadeceu. E deu a palavra para ela. Não chora mais. Esse não chora mais sapoqué. É porque Jesus está dizendo. Eu vou resolver. Eu vou resolver aquilo que está te causando dor. Eu vou resolver aquele problema. Eu vou acabar com esse esfororô aí. Com essa tua aflição. Senhor, está dando essa palavra para você. Não chora. Porque eu vou resolver. Não chora. Porque eu vou trazer. Não chora. Porque você não perdeu. O médico deu um diagnóstico. Não perdeu. Não tem mais jeito. O diagnóstico. Aquele moço foi acertão de óbito. Mas o de Jesus não. O de Jesus não. Ele lá para a xandaraba. A última palavra. É quem dá é Deus na tua história. A última palavra. Quem dá é Deus na tua casa. Quem disse que acabou desse jeito. Fica com aquilo que Jesus está te dizendo. Não chore. Porque eu vou resolver. Eu sei onde está o problema. Eu sei o que está te ocasionando. O que está ocasionando esse choro. E eu sei o que está te deixando aflito e angustiado. E a Bíblia diz. Que depois ele se aproximou-se. De onde estava o moço. O moço já estava sendo conduzido num caixão. E quando Jesus chegou. A Bíblia diz que ele toca. Ele toca onde? Ele toca lá. Naquilo que está afundindo a mulher. Jesus está hoje tocando. Naquilo que está te causando dor. Talvez a tua dor. O que você está assinando aí. É por causa de alguém. Alguém que o inimigo está conduzindo. Para o caminho de morte. Para o caminho de trevas. Alá para a Xandará. Mas Jesus tocou. E quando Jesus tocou. A Bíblia diz. Que os que carregaram paravam. Eu quero profetizar. Que hoje vai parar essa marcha do inimigo. Que está conduzindo o que é teu. Hoje Jesus vai parar. Hoje vai parar. Essa marcha do inimigo. Que está levando. Carregando aquilo que é teu. O que Deus te deu. Ninguém vai tirar daí não. O que Deus te deu. Ninguém vai tirar da tua história. É certo que o inimigo está usando pessoas. Para conduzir. Para tirar da tua casa. Tirar da tua vida. Até Jesus chegar e tocar. E dar um basta. Vai ser colocado. Vai ser colocado um basta. Um basta nessa situação. E você vai recuperar. Aquilo que é teu por direito. Então todos. O que estava carregando. Pararam. Pararam por aí. E quando pararam. Jesus disse. Jovem. Jovem. Eu lhe digo. Levante-se. Me explica. Como é. Que Jesus ia falar com alguém. Que já estava morto. Já estava morto. Eu não sei que situação é esta. Que disseram para você. Morreu. Não tem mais jeito. Aqui. Não tem como você recuperar. Não tem como voltar. É. Tem gente que diz. Que não tem como voltar. Teu filho não tem como voltar. Para o caminho do Senhor. A tua filha não tem como. Esse casamento já era. Essa causa. É causa perdida. Aí Jesus disse. Até eu chegar na porta. Até eu chegar. Jesus chegou para resolver. E para parar. Jesus foi para esse processo doloroso na tua vida. Da calabandarabaxé. Jesus chegou. Esse jovem. Eu te ornei. Ele falou com aquilo que não tinha vida. Sabe por quê? Ele é que chama existência. Aquilo que não existe mais. Não escuta mais você. Mas vai escutar Jesus. Vai escutar Jesus. Manda quem pode. E obedece quem tem juízo. Jesus quando falou. Teve resposta sim. Eu lhe ordeno. E lhe digo. Levante-se. E o jovem se levantou. Jesus está dando uma ordem. Estava caído. Vai ser erguido novamente. Eu não sei. O que estava sendo levado embora. O que já estava destruído. O que já tinha dado uma palavra final. Que não tinha mais jeito. Jesus está dizendo não. Vai ter jeito sim. Vai ter reviravolta nessa história. Olha. Quem colocou um ponto final. Vai ficar perplexo. Quando vê. Eu colocando um ponto e vírgula. Vai ter continuidade. Vai ter coisa que vai voltar para casa. Vai retroceder. Não vai sair dessa cidade não. Não vai sair da tua vida assim não. Ninguém vai levar o que te pertence. Nem o inferno. Nem o diabo. Vai se apossar daquilo que Deus te deu. Porque Ele sabe. Ele sabe o quanto você sofreu. Ele sabe o quanto você chorou para ter. E agora vendo. O que é ter onde ir embora desse jeito. Não. Não vai não. E Ele sentou-se. Começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. Ele começou o que? A conversar. Isso quer dizer o que? Que não havia mais diálogo. Está preparado para receber essa palavra profética? Tem pessoa que nem falava mais com você. Nem falava mais com você. Está uma situação desagradável. Diz a constrangedora. Vai haver conversa novamente. Vai haver comunicação. Vai haver diálogo. Porque é Jesus que está quebrando esse laço maligno. Tem pessoa que estava com o nome que estava a vir. Mas estava morto espiritualmente. Talvez essa pessoa não te enxergava mais. Não te ouvia mais. Não falava mais com você. Mas eu quero profetizar. Que vai haver reconciliação. Vai haver diálogo. Vai haver conversa. Vai haver em nome de Jesus Cristo. E ele sentou-se. E Jesus entregou a sua mãe. E todos ficaram cheios de temor. E louvavam a Deus. Todos ficaram cheios de temor. Temor. E louvavam a Deus. E Jesus entregou a sua mãe. Eu quero profetizar essa entrega. Daquilo que você chorou. Com medo de perder. De volta para as tuas mãos. Eu quero profetizar. Aquilo que você viu saindo de casa. E você entrou em desespero. Você vai recuperar. E vai chegar de volta nas tuas mãos. Eu quero profetizar. E declarar. Que o inferno não tem poder. E vai largar hoje. Aquilo que te pertence. Aquilo que é teu. Não vai ser enterrado. Não. Essa história não vai acabar desse jeito. Não. Ei. Os covedos de satanás. Que comece. A lançar fora as pás. Porque o que é seu. Não vai ser. Não vai ser. Em nome de Jesus Cristo. Não vai ser enterrado. Não vai ser sepultado. Para a glória de Deus. Todos ficaram louvando a Deus. Eram grandes profetas. Se levantou entre nós. Diziam eles. Deus intervém em favor do seu povo. Essa notícia se espalhava. Se espalhava. Tu crê que vai acontecer isso? A notícia do teu milagre vai se espalhar. Teve pessoas que estão me ouvindo aqui. Que recebeu uma negativa. Uma resposta negativa. Se prepara. Tu vai receber uma notícia positiva. Da parte de Deus. Você não vai sair daí envergonhado. Você não vai ficar nessa cidade. Como só aquela que pede. Aquele que pede não. Esta causa está nas mãos de Jesus. Jesus está dizendo para você. Sou eu que vou colocar nas tuas mãos de volta. Sou eu que vou te devolver. Sou eu que vou restaurar. Sou eu que vou tirar deste papel. Esse nome derrota. E vou escrever vitória. Sou eu que estou intervindo na tua situação. Tá calado. Mandará a basura. Onde está o morte. A tua vitória. Onde está o inferno. O teu agilhão. Deus está dizendo para você. Quando eu coloco a mão. Satanás tem que bater em retirada. Teve pessoas que estavam olhando para você. Dizendo ali. Não tem como voltar não. Eu vou mostrar que volta. Eu vou mostrar que trago. Eu vou conectar. Eu vou colocar nas tuas mãos. Eu vou devolver. Tudo aquilo que foi levado da tua vida. E esse que te digo. Que nem um tio. Daquilo que te pertence. Ficará na mão. Nas mãos da calamandará. Baixé. Amelicandará. Nas mãos das trevas. As trevas não vai se apossar. Da tua história. Da tua família. Daquilo que te pertence. Assim te diz o Senhor. Que dá a última palavra. Te prepara para ver neste papel. Palavra sendo modificada. Tinha tudo para perder. Mas Jesus chegou na porta. E deu a palavra final. A palavra final. Vem da boca de Deus para a tua vida. Então não tenha medo. Porque as tuas lágrimas. Comoveu o coração do rei. E o rei está dizendo para você. A última palavra. Quem dá não é o advogado. Não é o juiz. Não é o médico. Mas a última palavra. Quem dá sou eu. Na tua história. Essa cidade ainda vai ter que saber. Que eu sou Deus da tua vida. Que eu sou Deus da tua história. Aquetai-vos. E sabês que eu sou Deus. Serei glorificado na tua vida. Serei glorificado. Nesta tua causa. Me explica agora. Como é que vai fazer os médicos. Deram a certidão de óbito. E agora o moço voltou a viver. Ele ressuscitou. É assim que Deus vai fazer na tua vida. O teu milagre vai ter muita gente. Que não vai compreender. Não. Ele ressuscitou de óbito. E agora ressuscitou novamente. Como assim? Milagre não se explica. Milagre acontece. E vai ser assim. Ninguém vai entender nada. Mas é o Senhor que vai fazer acontecer. Os seus sonhos serão ressuscitados pelo Senhor. e você, você vai festejar com a volta. A volta vai ser a volta por cima que você vai dar. Nessa cidade onde você foi tão humilhada. Nessa cidade onde você foi tão constrangida. Nessa cidade onde você chorou tanto. Será que a minha vida é só chorar? É no lugar da aflição. Onde Jesus vai operar o maior milagre. Ele vai dar a tua vida. O teu testemunho vai dar o que falar. Aí, nessa tua vizinhança. Que todo mundo fica só observando, né? Só observando pra falar da tua vida. Propaganda de graça. Eles farão. Porque tem coisa que saiu da tua casa, saiu da tua vida. E Deus tá voltando. Tô colocando nas tuas mãos. Os direitos que é seu. Ninguém toma. Ninguém fica. Assim te diz o Senhor. Coloca o teu nome nos comentários. Coloca o nome de alguém que precisa voltar. Pros caminhos do Senhor. Coloca alguém que tá indo pelo caminho de morte. Coloca o nome dessa pessoa que saiu de casa. Coloca que causa é essa. Que é o Deus que Deus tá falando com você. Então, una tua fé com a minha. Dobre o teu joelho daí. Que eu vou dobrar daqui. E vamos aguardar o milagre para agora de Deus. Meu Deus querido, Deus amado. Nós bendizemos, glorificamos e exaltamos o teu nome. E pedimos aqui, meu Pai, humildemente, que o Senhor venha agora, meu Pai. Olhe todos esses pedidos de oração. Essas causas. Esses pedidos dos teus filhos. Sabe, das pessoas aqui sendo envergonhadas de cidades. Pessoas que só pedem na vida. E nós pedimos ao Senhor. Que entre na porta dessa cidade. E devolva a Deus aquilo, meu Deus, que tá saindo agora. Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é a vida. E que a vida se encontre agora com este alco que já disseram que não tem mais jeito. Só o Senhor que pode falar, meu Deus, com aquilo que não nos ouve mais. Quantos filhos não ouvem mais seus pais? Quantas pessoas estão de mal dentro de casa? Meu Deus, quebra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Quebra com esse laço maligno. Desfaça, meu Pai, tudo aquilo que foi planejado para o inimigo. Que esses carregadores de Satanás tirem a mão desta pessoa, desta causa. E que o Senhor, meu Pai, venha devolver com vida. Meu Deus, nós pedimos a tua intervenção de vida. A tua intervenção divina, Senhor. Rasga, meu Pai, este documento com o nome de derrota. Escreva, meu Pai, uma página de vitória. Muda, meu Deus, toda a sentença do inimigo. E da última palavra. Em nossas vidas, é assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor toca e Ele devolve. O Senhor toca e Ele restaura. O Senhor toca e o milagre acontece. Receba o toque da mão de Deus aí. Se prepare para ver mudança nesse cenário. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça a resposta em seu rosto e sobre ti. Que Ele tenha misericórdia em ti e que Ele te dê a paz. Aguarde-te aqui para a glória de Deus. Deus te abençoe.